A gente, quando é diagnosticada com a artrite reumatoide ou qualquer outra doença que cause dor, que cause uma certa limitação, a gente se desespera. Como que a gente vai conviver o nosso dia a dia com uma doença que atinge os nossos ossos, que causa dor intensa? Nesse vídeo, eu vou estar falando a respeito de como que é conviver com uma doença artrite reumatoide. Primeiramente, para quem trabalha fora. A dor e a rigidez causada pela artrite pode limitar as atividades normais das pessoas, incluindo, óbvio, o trabalho. Há muitas coisas que as pessoas podem fazer para reduzir esse impacto, como se ajustar o seu ambiente de trabalho para melhor conviver com a doença. Por exemplo, se você vai de carro trabalhar, ajustar o assento do carro, ou a sua cadeira de trabalho pode auxiliar no tratamento, ou se você trabalha com impacto, com força, onde você trabalhe numa faxina, ou você trabalhe subindo escada, procurar achar a melhor maneira de trabalhar, se é que isso é possível, né, gente? É óbvio que cada corpo vai reagir de uma maneira, mas se você consegue ainda trabalhar, procurar se ajustar de uma maneira que não causa um impacto tão grande nas suas articulações. Em relação ao exercício, ele é muito importante para manter as articulações movimentadas apropriadamente, e também proteger os músculos ao redor das suas juntas. O nível de exercício que a pessoa com artrite pode realizar depende muito de como que está a sua doença, sendo que um fisioterapeuta, ele bem treinado, é a pessoa mais indicada para realizar aí um programa de exercícios para você que tem aí artrite, tá? Muitas pessoas perguntam em relação a quem bebe bebida alcoólica, quem fuma. O álcool não é recomendado para portadores, principalmente de artrite, de espondilite, seja qual for a doença. Ele pode interagir com algumas medicações utilizadas no tratamento. Em relação ao cigarro, pode piorar os sintomas da doença e tornar o tratamento mais difícil. Além disso, tanto o cigarro como a inflamação crônica causada pela artrite aumenta o risco cardiovascular, ou seja, de um infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral que o derrame. Mas muitas pessoas falam, ah, eu fumo já há muito tempo, eu bebo, estou fazendo tratamento. Gente, é perigoso. É muito perigoso. Isso é relativo? Pode ser relativo. Mas vamos procurar pensar mais na saúde, né? Eu acho que a nossa saúde, em primeiro lugar, não pode estar aí misturando os medicamentos com o álcool. Você fuma muito. Eu vi esses dias no Facebook a pessoa comentando, ah, mas eu fumo, fumo, eu fumo mesmo, faço meu tratamento, não aconteceu nada. Só aumentou minhas dores, mas eu acho que é por causa da artrite mesmo, mas não é, gente. Se for parar pra pensar, isso acaba aumentando mais, né? E sem contar que você corre o risco aí de ter, mas você pode ter aí, correr mais risco aí de ter um AVC, um derrame, né? Que é um derrame, ou até mesmo um infarto, tá bom? É sempre importante pensar mais na saúde, né? Muitas pessoas também falam em relação a viagens, né? As viagens são possíveis em si, mas é importante se organizar numa viagem pra não ter problemas, tá? Procurar aí e ver se não é uma viagem muito longa, se não vai pesar muito as suas articulações. Porque a gente já tem uma fadiga intensa por conta da doença, né? E uma viagem muito longa, óbvio, se for de carro ou de ônibus, que você puder fazer paradas, né? Que você puder fazer paradas pra que você possa alongar, pra que você possa aí dar uma relaxada, vai ajudar bastante, tá bom? Bom, em relação a sexo e a gravidez. O sexo, ele pode causar dor, principalmente na mulher, com artrite no quadril. Tentar outras posições, até procurar um que não cause dor, né? E também a artrite, ela não interfere na fertilidade. Ou seja, as pessoas com a doença, ela possui a mesma chance de engravidar em relação a qualquer pessoa saudável. Além disso, a doença não interfere no desenvolvimento do bebê, né? Do recém-nascido. É importante também, gente, lembrar que muitas medicações utilizadas no tratamento da artrite são proibidas ou devem ser evitadas durante uma gestação. Por isso, tem que avisar o seu médico antes se o desejo é de engravidar. Ou pra que haja um planejamento de como vai ficar aí o tratamento, né? De como vai ficar o tratamento de uma forma que a doença não fique aí também descontrolada. Mas que, ao mesmo tempo, não afete o bebê, né? Não afete o recém-nascido. Eu vi também pessoas perguntando lá na página do Facebook, acho que era um rapaz, que ele faz uso do metotexato e ele tá querendo ter outro filho, né? Homens também, gente. Homens também se faz uso aí dos medicamentos da artrite e quer ter filho também, né? Quer que a sua esposa engravide. Tem que parar o tratamento, óbvio, com a orientação do médico, porque pode sim ter problemas, viu? A sua mulher é saudável, mas você faz uso do metotexato. Tem sim que conversar com o médico pra que possa aí fazer o desmame, pra que você possa aí tá tentando engravidar a sua esposa, tá bom? Homem também, porque tem que ter aquela dúvida, né? Se é que só a mulher tem que parar o tratamento, o homem também. Tá bom, gente? Pra tirar a dúvida aí que o rapaz perguntou pra mim lá na página do Facebook, né? Então tá respondido aí. Sei que tem muitos homens que tem dúvidas sobre isso, tá? Outra dúvida também em relação à alimentação. A alimentação saudável, gente, pode melhorar a saúde de qualquer pessoa, né? O bem-estar de qualquer pessoa, né? E manter um peso saudável pode ajudar sim a reduzir a carga aí sobre as articulações. Outra coisa que eu vi também, eu acho que foi no Instagram, a moça falando, ah, mas eu sou gordinha e tenho uma artrite e não afeta em nada. Para pra... você conhece o seu corpo, começa a ver, avaliar. Isso vai a longo prazo piorando mais, gente, tá? Não é de um dia pro outro. Então vamos pensar bem na saúde aí, tá? Pode sim ter aquela carga sobre as suas articulações maior que uma pessoa magra, tá? Nenhuma dieta, nenhuma alimentação saudável foi ainda comprovada. A eficiência pra melhorar aí o curso da doença ou a dor, de qualquer artrite que seja. Mas as pessoas com artrite devem sempre consultar o seu médico sobre o uso aí de qualquer coisa que for utilizar em relação à sua saúde. Tem muita gente que tira de vez o glúten, mas tem que falar com o médico, gente. Óbvio que uma alimentação saudável vai ajudar sim, mas não vá fazer por conta própria. Já vi casos de pessoas tirarem o glúten, o leite, tirarem um monte de coisas sem orientação. Mas, gente, pelo amor de Deus, como eu sempre falo aqui, não vá na ideia dos outros, que fulano, que cicrano fez isso, fez aquilo. Primeiro converse com o seu médico. Ele que sabe das suas condições físicas, da sua saúde, do seu histórico. Então, primeiro converse com o seu médico pra depois você tá querendo fazer isso. É muito importante que as pessoas que têm artrite tenham consultas regulares com o reumatologista, realizar seus exames certinho, conforme o médico vai solicitar. O uso regular das medicações de uma forma correta também é importante. Então, qualquer inconveniência encontrada tem que ser discutida com o médico pra avaliar a troca e substituição de qualquer medicamento. Ou seja, gente, pelo amor de Deus, não vá parar de tomar o seu medicamento sem falar com o seu médico. Não vá nas ideias aí, como eu sempre falo, milagrosas. Tá bom? Artrite, reumatóide, qualquer doença, qualquer reumatista, não tem cura. Então, não vá largar o seu tratamento por causa de terapias aí diferentes que falaram que tem que fazer isso, fazer aquilo. Pelo amor de Deus, é a sua saúde que tá em risco. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Tá? E vamos ler mais. Será que tem mais comentário? Tem, sim. Então, comente bastante se você gostou desse conteúdo. Deixa o like e compartilhe. Se inscreva aqui no Artrite. Vídeo todo dia aqui. Então, tem que ativar o sininho pra não perder nenhuma informação importante. Tá bom? E essa, Renata, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam super bem. Com a graça de Deus, tá bom? Lembrando, gente, que se você comenta... Então, gente, todo final do vídeo eu leio os comentários, eu respondo. Eu sempre deixo um coraçãozinho pra vocês saberem que eu leio, gente. Eu leio todos. Eu amo ler os comentários. Então, vamos comentar. Não consigo responder a todos, né? Escrevendo lá na hora. Mas eu respondo a maioria aqui no final dos vídeos. Tá bom? E vamos ver, então, se tem mais comentários. Vamos ver. Vamos ver aqui. Se tem mais. No vídeo, posso receber auxílio doença por ter artrite ou trabalhar? Um beijo pra Magnória Moura. Que acho que ela falou que ela é de Salvador. Um beijo pra todo mundo de Salvador. Um beijo pra você, Magnória. Beijo pra você, tá? Fica com Deus. Como é que você tá? Vamos ver aqui mais. Vamos ver. No vídeo, será que eu tenho reumatismo? Um beijo pra Doralice Gama. Beijo, Doralice. Que ela falou que, olha... Tomem erva, baleeira e mugulu para te acalmar. Para te acalmar e ter bom sono. Eu tenho hérnia nas três vértebras. Tendente nos dois ombros. Artrose no joelho, espécie 5, 6, 7. Verde agora no cóccius. Mulher, são guerreira. Olha, tá dando uma dica aí pra quem quer ter um sono bom. Gente, nessas partes de sono, eu não tenho problema. Graças a Deus. Eu não tomo nenhum medicamento pra dormir. De vez em quando tomo um chazinho de evacidreira ou de camomila. Mas é muito raro. O meu problema mesmo é a dor muito intensa que não me deixa dormir. Eu tô com aquele sono pesado, doida pra dormir gostoso, mas a dor tá mais forte. Isso porque, gente, a minha dor tá muito ativa. Porque aqui na minha cidade o meu remédio biológico tá em falta. Tá, é, o pessoal não tá, não tá, é, é, como que eu vou falar? As pessoas não têm, né, um respeito, assim, pras pessoas tendo o exalto imune. É, eu li esses dias no Facebook que uma moça com lúpus, ela acabou falecendo. Olha pra você ver, gente, a falta de negligência, de respeito para com o próximo, a doença do próximo. Gente, os remédios que a gente pega do governo, os biológicos, os sintéticos, enfim, não é gratuito. A gente paga imposto por isso. A gente paga imposto por isso, né? Não é de graça, não. Falar, eu pego o remédio gratuito pelo governo, não é gratuito, não. Você paga o seu imposto ali. Então, eles têm mais que a obrigação de não deixar faltar o medicamento. Eu tava lendo esse post, eu fiquei muito triste, uma moça muito linda, gente. Por conta da falta do remédio do lúpus, ela ficou sem tomar o medicamento e a doença agravou. Gente, é muito triste isso, gente. É muito triste isso, porque os governantes se põem no lugar das pessoas. Eu não falo só de doenças autoimune, não. Eu falo de pessoas com câncer, diabetes tipo 1, outras doenças que eles necessitam pegar aí no alto custo e estão em falta. É uma falta de respeito. Muitas pessoas transplantadas que precisam, não podem parar o tratamento e ficam em falta, né? A gente que tem dor, dor intensa. Gente, eu tô com tanta dor que só de falar aqui dói tudo, 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 tudo. A minha deformidade aumentou muito mais. Por quê? Porque o tratamento não tá sendo certinho. Mas não é por culpa do médico, nada. É por culpa dessa falta de remédio de alto custo. Infelizmente, gente. Desculpa o desabafo, mas é porque eu lembrei disso agora. E isso me revolta, me entristece ao mesmo tempo, me deixa indignada. Ai, gente, eu fico muito triste. Muito triste mesmo. Porque as pessoas estão vendo tudo o que tá acontecendo no mundo, né? Com tudo aí, com esse vírus, com tudo misturado. Gripe, tudo, 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 tudo. E as pessoas ainda não aprenderam ainda a se pôr no lugar do seu próximo, a amar o seu próximo, né, gente? Porque se fosse pra gente viver no mundo, existiria só um, pronto. Deus não ia ter que fazer com que se multiplicassem, não é verdade? Então, como se pôr no lugar do próximo? Imagina você com dor, você que é saudável. Imagina você com dor 24 horas, você não conseguir dormir, você ver o seu corpo se deformando. Você vê, você não conseguir andar, você não ter disposição, cansaço. Imagina uma pessoa com lúpus, imagina uma pessoa com fibromialgia que você não pode encostar da dor intensa. Imagina uma pessoa com câncer, uma pessoa que acabou aí de transplantar um órgão, coitada, que ficou esperando anos e anos na fila de espera e conseguiu um órgão e precisa do remédio pra não ter rejeição e de repente não tem. Imagina o desespero. Vamos se pôr no lugar das pessoas? Não é verdade? Vamos se pôr no lugar das pessoas, gente. Que é muito fácil estar lá saudável e bonitinho, no conforto da sua casa, tendo tudo do bom e do melhor. Essas pessoas, a maioria, gente, são pessoas com rendas, a renda baixa. São pessoas humildes que precisam realmente desses medicamentos, entre aspas, que se diz que é gratuito, né? Então, vamos se pôr no lugar do próximo. Imagina se pudesse esses governantes passar pelo tudo que a população passa. Que ficassem com essa doença, que passasse necessidade. Não é verdade? Aí sim esses governantes iam governar de uma maneira mais honesta, uma maneira mais sensata, vamos dizer assim, né? Gente, desculpa o desabafo, porque eu me pus no lugar da moça, eu me pus no lugar da família, porque a minha irmã também faleceu de lupus. E é triste, é muito triste, não é fácil, né? Uma moça linda, 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 se não me engano, acho que ela tinha 30 aí. Não, não era 20 e pouco, mas não lembro, gente. Eu sei que era muito nova. Então, não é fácil. Não é fácil você ver vidas indo por conta de, por conta de, gente, por negligência. Isso é negligência, né? Enfim, gente, desculpa o desabafo, mas eu precisava falar isso, tá? Deus abençoe a cada um de vocês grandemente. Se sintam abraçados. Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus conforte a família dessa moça. e de todos que nesse momento também perde um ente querido, seja de qualquer doença, de acidente, enfim. Vamos abraçar as pessoas, vamos abraçar o mundo, porque é disso que o mundo precisa. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até o próximo. Artística Amatóide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau.